Por um boicado de dólares Versão brasileira Megasom É, jamais esquecerei minha primeira boiada. Nem eu. Ajudei 10 mil cabeças a encontrarem melhores pastagens depois que fragmentos do cometa fizeram o rio mudar de direção. É. Foi exaustivo, duro. Faz de você um touro. Está dizendo que um cowboy não é um cowboy se não tiver tangido uma boiada? E é. Bom, eu nunca fui boiadeiro. Uhul! Uhul! Colorado! Perdão, rapazes, mas Sally Sue Holstinker, a companhia, vocês sabem de quem? Quem? Eu realmente admiro um touro que sabe abrir seu caminho numa boiada. Bom, eu já abri mais caminhos do que sei contar, Sally Sue. Mesmo? Estou prestes a partir para abrir mais um. Oh, é mesmo? Parado aí! Vamos, rapazes É o rodeio E me arranja, Isabel Alguém me ajude Por aqui, grandalhão Pula Como diz no Código do Oeste Nunca use vestido vermelho Perto de touros com chifres afiados Se na sua próxima viagem Dominar a boiada do jeito que dominou Esse touro, pode se aproximar De mim Pode contar com isso, Sally Sue Eu só preciso arranjar uma boiada Prontinho Três salsa parrilha saindo fresquinhas Obrigado, senhorita Lily Vejo que não perdeu a classe Obrigada, Mu E já que os rapazes são ótimos vaqueiros O que os três acham do trabalho especial De transportarem uma carga pra mim? O quê? Uma boiada? Pode contar, senhorita Lily Bom, o Colorado não é exatamente uma... É comigo, é comigo Quero saborear a poeira Sentir o calor Desafiar o vento Colorado, contenha-se Não é bem esse o trabalho Se a roda quer rodar, deixe rodar Como diz no código do oeste Não é possível impedir o urso de experimentar o mel Será uma honra levar a sua boiada, senhorita Lily Tá certo Bom, me encontre atrás do Tumbleweed E eu te apresento a sua boiada Certo, uma boiada de verdade Eu quero ver a cara de Sally Sue Rostin Quando passar por ela Agora, a septuagésima coisa Que precisa lembrar sobre levar uma boiada É nunca pisar onde seu cavalo não pisou Ei, que tal isso, Al? O que acham dessa camisa e dessa calça? Um cowboy precisa ter a beca adequada Não importa se a estrada é poerenta Olá, rapazes Muito bem Esta é a minha ovelha favorita, senhorita Ewee Baby Oi Ótimo, senhorita Lily Mas cadê a boiada? Boa, tá olhando pra ela Você precisa entregar Ewee Baby em Elbows Bem na manhã antes do pôr do sol Mas é uma ovelha Ora, Colorado O código do oeste diz Não é o tipo de boiada que vale Mas sim se viajam suavemente Mas é uma ovelha Eu não posso ser visto como uma ovelha Colorado Está faltando com a sua palavra Mas Sally Sue pensa que eu vou levar uma boiada Vai rir de mim por toda a mugida o bravo Sabe, pode ser um trabalho grande demais pra você Ei, nenhum trabalho é grande demais pra mim Vamos lá, ovelha Mexa-se, anda Pensei que você fosse bonzinho com as moças, Colorado Desempaca Oh, Colorado, um truque Ewee Baby adora minha salsa parrilha caseira Ótimo, minha carga é uma viciada em bebida É, quero Vamos lá, Jezebel Ei, Colorado, não esqueça Amanhã o pôr do sol em Elbows Bad Temos amigos esperando por ela Já sei, já sei É a sua boiada, Colorado Pode dar conta de todos eles sozinho O que estão rindo? O resto da boiada está fora da cidade Vamos Uhul A planície Devagar Peça, por favor Sabe, Mu, eu espero que Colorado seja o bastante pra tarefa de levar aquela ovelha Não se preocupe, senhorita Lily Ele dá conta de uma ovelha Ah, pode ser, mas Eu estou preocupada com o dinheiro amarrado na lã dela O... o quê? O dinheiro do hospital de Elbows Bad Se o dinheiro não chegar, não poderão terminar o hospital da cidade Eu mandei o dinheiro através de Ewee Baby Porque o chifre mascarado continua roubando a diligência Por que não disse isso logo de saída, senhorita Lily? Eu tentei, Mu Acredite, eu tentei mesmo Como sempre, estou comovido por sua generosidade, senhorita Lily Não tema, Dakota e eu vamos para garantir que o dinheiro chega lá a salvo Yeah Senhorita Então, a senhorita Lily acha que nos embroma com esse plano barato Eu vou dizer uma coisa Vamos visitar aquele banco com roupas de ovelha O banco vai morrer ou pode viver? Temos que nos ater aos nossos interesses Dos que há Nunca limpe um revólver carregado Muito menos com amigos por perto Até os bandidos sabem disso Isso aí, até nós sabemos disso Agora, suma da minha frente Sim, senhor Vamos, Ewee Baby É só um trechinho de areia movediça Quero, quero, agora Ah, está quente demais para gastar a última salsa farrilha com uma ovelha mimada Se sujar minha beca nova com essa lama Ovelha estúpida Ora essa, Jezebel, até você agora São as minhas últimas roupas limpas No próximo lamaçal você está por sua conta Ei, é você o que de colorado? Ele mesmo E essa é a sua boiada? Bom, parece que... Ewe Baby, vamos embora Não interessa se eu ficar com sede Dessa vez você atravessa sozinha Não, não Socorro, socorro, socorro Areia movediça? Socorro, me ajuda Um rio de areia movediça Vai, garota, agarra esse galho Vamos, Ewee Baby, você consegue Jezebel, ajuda aqui De pressa Saibam que ninguém jamais sobreviveu A um rio de areia movediça É como um furacão subterrâneo Não sei quanto tempo mais vou conseguir me segurar nessa raiz Oh, Dakota Que bom ver você Difícil foi achar seu chapéu Kid, temos novidades pra você Assim, você vê que essa ovelha é mais importante do que pensamos Ela tem uma pequena fortuna amarrada debaixo da lã Por isso que ela é tão gorda Ei, Ewe Baby, fica fria Você não tem mais salsa parrilha, Colorado Poderia acalmá-la Não, usamos a última garrafa no rio de areia movediça Bom, não vamos conseguir dormir com essa ovelha cavucando por aí desse jeito Talvez uma canção a faça dormir A vaga cheia de furacos pelo chão Eu, eu, eu... Oh, Susana, não chore Não, eu vou com essa música Que ótimo, outro lamaçal Eu não tenho mais roupas limpas Parece que meu talento com a guitarra mudou o comportamento dessa ovelha Não sei, Colorado Parece que alguma coisa não está certa com a nossa Ewe Baby E é? Não, foi o meu talento de vaqueiro que finalmente colocou ela na linha, é claro Futuras instalações da clínica veterinária de Albon's Band Ei, vocês três devem ser de mugido bravo Correto, madame É encomenda especial da senhorita Lili Bovine Oh, que Deus ajude a senhorita Lili Sem sua colaboração à construção desse hospital teria que parar Madame, se a senhora não se importa de assistir uma tosquia, terá o seu dinheiro agora mesmo Oh, claro, não me importo, mas ainda não entendi como a Lili enviou esse dinheiro Oh, meu Deus Sim, como pode ver, a senhorita Lili espertamente colocou o dinheiro sob a lã da ovelha É mesmo? Parece que fomos tosquiados, isto é, roubados Bem, nós fomos roubados, sim A senhorita Lili diz que tem uma tatuagem no ombro direito da Ewe Baby Uma rosa tatuada Nenhuma tatuagem no ombro dessa ovelha, Mu Só pode significar uma coisa A tatuagem foi removida Não Alguém trocou as ovelhas Provavelmente a noite passada no acampamento Que falta de sorte A minha primeira boiada foi direta pro vinagre Isso não é o importante, Colorado O importante é colocar o dinheiro da senhorita Lili no lugar onde deve estar Ou seja, temos que encontrar Ewe Baby Mas ela pode estar em qualquer lugar de mugido bravo agora Bem pensado Por isso precisamos da ajuda do J.R. Socorro, socorro Se vocês lembrassem como se tosquia ovelha, cérebro de ameba Já podíamos estar com o dinheiro ao invés de voltando para o mugido bravo Sim, chefia Se você lembrasse como se barbeia um cérebro de ameba Já podíamos estar tosqueando o que ele falou É melhor continuar correndo ou vamos fazer churrasquinho de você Não Não Na hora marcada, como sempre, J.R., é isso aí? É isso aqui Meu berrante múltiplo aerodinâmico Para chamadas a longa distância Os princípios científicos são muito simples Primeiro, as ondas sonoras viajam entre as montanhas Ei, J.R., por que simplesmente não mostra como funciona? Preciso de um imitador de ovelhas Ei, que tal o Dakota? Quando ele canta qualquer manada de ovelhas, vai a nocaute Agora, Dakota, hora de berrar Ou de cantar Nesse captador bem aqui Certa vez eu fui voltado Nunca falo a lasão A estrada estava cheia de buracos pelo chão Ai, meus amigos, o que é isso? É uma que é meu Só Meus amigos Onde você pensa que vai? Peguem aqui a ovelha Pode deixar, chefe, dizem com a gente, vamos? Onde você quiser Dakota já chega Dakota, acho que já temos ovelhas suficientes Você disse alguma coisa, amor? Obrigado Como diz no código do oeste Até o mais lindo vento pode tornar-se um furacão Tá, mas como vamos saber qual ovelha é a ovelha certa? Acho que só tem um jeito Temos que tosquear todas elas É isso E aí E aí E aí E aí E aí Ei, Mu, acho que encontrei a nossa ovelha. Kiwi Baby! Belo trabalho. Agora o pessoal de Elbow's Band vai ter seu hospital. E eu poderei encarar a senhorita Lili. Agora, entreguem o dinheiro ou essa ovelha vai virar peneira. Por favor, não a machuque. Colorado, acho que não temos muita chance aqui. Não irá longe, Chifre. Sabe disso. Isso é o que veremos. É? E o que você vai fazer? Eu vou começar um pequeno estouro. Eu sou o pulmão, comedor de ovelhas. Parece que o estouro dançou. Só que a música não começou. Estão indo para Elbow's Band. E o número delas é suficiente para botar a cidade abaixo. A cidade é mais importante do que o dinheiro, rapazes. Estão saindo do desfinadeiro. Hi-há! Ah, Sousa! Ciclones são muitas ovelhas. É como nadar num rio de areia movidiça. Sousa-farrilha. E aí? Eu e baby daria qualquer coisa por um gole de Sousa-farrilha. Tá certo. Dakota, faça aquela Sousa-farrilha voar. Jovem, pôs! Eu quero! Ih, chefe. Pode me chamar de atrevido, mas acho que nós entramos numa fria. É, estamos a tolar, ver as ovelhas. Chifre mascarado! Evite arrebanhar! Ii-há! Eu olharia pra onde vou! Vem, chifre! Esperem! Esqueceram o truco! E por sua causa, delegado Montana e dos outros cowboys, o hospital de Elbows Band está em pé. Bom, obrigado. Eu apreciei isso. Mas a senhorita Lily, como todos sabem, é melhor para discursos. Ah, eu não esperava. Obrigada, amigos, Mu. Mas acho que o vaqueiro que realmente merece o crédito é Kid Colorado, por levar sua primeira boiada. Ah, e a boiada Iwee Baby. Iwee Baby! Muito bem! Eu estou orgulhoso por essa tranquila viagem. E como diz no código, nenhuma boiada é pequena para um cowboy de verdade. É, e o Baby quer lhe dar este presente demonstrando sua admiração. Coloque! Oh, agora tenho certeza que Sally Sue não poderá mais tirar os seus cascos de cima de mim. E o byłam! E o an! O amado! Ah! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri